Música Quando a gente pensa numa estofaria bacana Que faz um trabalho maravilhoso A gente não pode pensar em outra que não seja a estofaria dentro dele Pra mim, assim, ó É a melhor estofaria aqui do Rio Grande do Sul Porque além de estofar muito bem Vocês fazem um capitone como ninguém Trabalham com couro como ninguém, não é, Joyce? Bastante E também restauram móveis, gente Deixa o móvel, assim, novo Novo Não é, Joyce? Bom, e hoje nós queremos falar em especial Daquela cadeirinha diretor da Lilian Que nós mostramos aqui no programa E que a cadeirinha diretor é um grande coringa Tu tem ela fechada, tu abre ela em qualquer lugar, não é? E muita gente tinha uma cadeirinha diretor em casa E tem ainda, né? E olhem como é que ficou a cadeira da Lilian Ficou um luxo, né? Ficou maravilha Eu adorei, adorei Lilian, olha como ficou linda a tua cadeira E foi feita toda a parte madeira, não é, Joyce? Toda a restauração da madeira Foi colocado couro no assento e no encosto E foi colocado uma espuma no assento e no encosto O couro foi colocado dos dois lados, tá? Não, ela ficou perfeita E Lilian, eu sei que tu viesse por indicação do programa Eu quero saber Aprovou a Estofaria Venturini? Com certeza aprovou, não é, Joyce? Quando eu fazer a outra, inclusive É, e a gente fica muito feliz De dar essas indicações pra vocês Que são indicações muito verdadeiras, não é? Porque eu tenho a minha casa quase toda feita pela Estofaria Venturini É Não é? A gente até já mostrou algumas coisas aqui E amo o trabalho deles Sou fã de carteirinha do trabalho deles Vocês têm comprometimento Vocês entregam na data que prometem Sempre Não é? Se a gente não pode vir, eles vão até a gente A gente não se preocupa com tecido, com couro Eles têm tudo pra oferecer Tudo, não é, Joyce? Toda a variedade de tecido Vocês receberam muita variedade E a gente quer fazer um convite em especial hoje, não é, Joyce? É verdade Primeiro Tem uma semana ainda antes do Ano Novo Então ainda dá tempo Porque a agenda da Estofaria Venturini Está aberta entre Natal e Ano Novo Tá liberada É, então a gente quer assim, ó Se você ainda tem alguma coisa pra fazer no Ano Novo Quem sabe ainda dá tempo, não é, Joyce? Dá tempo E pra quem vai tirar férias, gente Já tem muita gente largando As suas coisas aqui na Estofaria Venturini Pra na volta das férias Levar pra casa com tudo lindo e pronto Tudo prontinho Então dá tempo já de escolher o tecido Do tecido vir Porque ele é encomendado Então às vezes leva dez dias, uma semana pra vir Não é, Joyce? Então a hora é agora Pra deixar tudo pronto Pra depois esperar a família No início do ano No início do ano É isso? É isso aí Não tem pra mais ninguém A Estofaria Venturini Domina, ó Quando a gente fala Num trabalho super perfeito A Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama É muito fácil de achar Porque a Estofaria Venturini Já tá tomando conta da rua Tá tomando conta Daqui a pouco vai ser uma quadra inteira, né, Joyce? Mas isso é sinal de sucesso de vocês, né? É verdade É isso aí Queremos todo mundo aqui